Inicialmente eram 15, os interessados passaram a 5 depois de feita uma seleção pelo Banco de Portugal para a compra do novo banco. Agora a corrida pode ser feita apenas entre dois grupos, os chineses da Anbank Insurance contra os da Fosun International. A notícia avançada pelo Financial Times cita fontes próximas da negociação que dão como quase certa a compra por um destes grupos. O novo banco, o terceiro maior banco em ativos de Portugal, deve ser vendido por mais de 4 mil milhões de euros, o que transforma este negócio na maior aquisição de um grupo chinês em serviços financeiros realizada na Europa. O negócio representa o crescente otimismo face ao crescimento da economia portuguesa, com um aumento do PIB de 0,9% em 2014 e uma previsão de 1,7% para 2015 e de 2% em 2017. Os chineses são tidos como os prováveis compradores, já que são vistos como os que farão a melhor proposta de compra e os que têm maior interesse em desenvolver o banco. A venda do novo banco deixa respirar de alívio os bancos portugueses. Em caso da venda não se concretizar, estes teriam de assegurar junto do Estado os 4,9 mil milhões injetados no banco em agosto de 2014. Os dois grupos chineses, Anbank e Fosun, têm vindo a comprar ativos na Europa. O grupo Anbank Insurance comprou a seguradora holandesa Vivat por 1,7 mil milhões de euros. Já a Fosun pagou também 1,7 mil milhões por 80% da portuguesa fidelidade. A Fosun é conhecida mundialmente pela aquisição do Clube Med. Já Anbank chamou a atenção do mundo quando comprou o hotel nova-iorquino Walter Fastoria.